Será que você tem guardado os ensinamentos de Cristo? Será que tu já renunciaste a alguma coisa por Cristo? Todo discípulo tem que passar por renúncias. Deus pode dizer para você, esse não é o homem que eu tenho para ti. Mas você como está loucamente apaixonado, não quer renunciar nada por Jesus. Tem amigos que você vai ter que renunciar, minha irmã. Tem companhias que você vai ter que renunciar. Se é difícil, é porque você ainda não é discípulo. Há renúncia no discipulado. Hoje eu quero te falar algo que Bem provavelmente você ainda não entendeu Sobre ser discípulo de Jesus. Na verdade O discípulo começa com a salvação Quando nós aceitamos Jesus Jesus espera que não somente você receba a salvação Mas que você se torne um verdadeiro discípulo E um verdadeiro discípulo Diz a Bíblia Não é o discípulo maior que o seu mestre Nem o servo maior que o seu senhor Basta ao discípulo ser como seu mestre E ao servo ser como seu senhor Então O discípulo não foi chamado para ser Algo diferente do seu mestre O discípulo foi chamado Para Reproduzir a natureza do seu mestre Em todos os níveis É assim que a Bíblia diz também que Veio para que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder Para se tornarem Filhos de Deus Então Poder para se tornar Significa que não basta Você querer ser filho de Deus Você precisa de poder para se tornar E esse poder para se tornar filho Quer dizer que você vai Manifestar É a semente divina A semente de Deus Sabe que Para uma mulher engravidar Precisa da semente Então Para você se tornar filho Você precisa da semente de Deus E a semente divina É o Espírito de Deus E quando você For gerado Pelo Espírito de Deus Tudo que virá de você Será a imagem E a semelhança de Deus Você vai ter as aparências De Deus Você vai ter a semelhança De Deus Todo filho genuíno Manifesta a semelhança Dos seus pais Alô Agora quando nós começamos Eu estava a falar Um pouquinho Sobre essa mensagem Ontem No batismo Que foram batizados Quem foi batizado ontem? Meu Deus Essa parte toda Foram batizadas? Levanta a mão São os que foram batizados ontem Tem mais ali Acredito que alguns Até nem conseguiram Chegar por causa da chuva Mas tem muita gente Aqui que foi batizada Então nós estamos a falar Sobre o verdadeiro Discípulo Discípulo de Jesus E esse verdadeiro Discípulo de Jesus É alguém Você precisa entender isso Porque você vai se enganar Assim mesmo Se você não entender isso Porque ser discípulo de Jesus Não é simplesmente Dizer Não eu aceitei Jesus Eu estou na igreja Eu me candidatei Para servir No departamento X ou A Não Não é só isso Ser discípulo de Jesus É negar a ti mesmo Você já compreendeu A dimensão De negar a si mesmo Quer dizer que Os teus desejos A tua vontade O teu querer Já não tem mais valor Você vai pôr de lado Para fazer o querer de Deus A vontade de Deus Se nós analisarmos isso a fundo Vamos perceber que muitos de nós Não somos discípulos Muitos de nós não somos discípulos E a missão Que Jesus nos deu Ide por todo o mundo Pregai o evangelho A toda criatura Batizando em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora tem outra instrução Ensinando-as Olha só isso Será que você foi ensinado? Quando você foi batizado? Ou quando você aceitou Jesus? Essa parte aqui Muitos não têm Porque muitos se tornaram Religiosos Pertencentes a uma Denominação ou outra Mas nem todos Receberam o ensino E que ensino é esse? Ensinando-as A guardar Tudo o que eu vos tenho dito Aleluia Então Deus nos chamou Para ser discípulos Que formam discípulos Um discípulo É um É alguém Um filho de Deus Fértil Não é estéreo Jesus vai dizer assim Em João Que aquela árvore Que não produz fruto Será Cortada E vai secar E vai ser lançada No fogo O que significa Se você nasceu Verdadeiramente Da semente divina Você precisa crescer forte E sabe o que é crescer forte? Guardar o que nos foi ensinado E você se crescer forte Você também vai Reproduzir Você vai ser fértil Você vai gerar Segundo a tua semelhança Que foi gerada em ti também Aleluia Essa foi a missão Essa foi a missão de Jesus Jesus veio para a terra E ele é o filho Era o filho Era Já não é Era o filho Unigênito Do pai Significa Era único Mas quando ele veio Como semente divina Ele Formou discípulos Ou seja Deixou de ser Unigênito Passou a ser Primogênito O que significa Primeiro de muitos Ele se reproduziu Nos seus discípulos Como o pai me enviou Eu também vos envio Isso é ser discípulo verdadeiro Quando nós somos discípulos Nós recebemos poder Para nos tornar filhos E quando nós formamos discípulos Nós compartilhamos esse poder Para se tornar filhos Então nós somos A expressa imagem de Jesus Aqui na terra Por isso ele disse assim Eu vou Mas o espírito Virá Assim como o pai me enviou Eu também vos envio a vós Ele disse Tudo o que eu fiz aqui na terra Se você crer Você também vai fazer Isso significa Que você está a ocupar O lugar de Jesus na terra Você é um embaixador de Cristo Sabe o que é embaixador de Cristo? Representante legal de Cristo Aqui na terra Você precisa manifestar A natureza de Cristo O poder de Cristo E a sabedoria de Cristo Isso é ser discípulo Quando nós nos tornamos Um discípulo Verdadeiro Um discípulo de Deus Nós não vivemos Nós não vivemos mais Para nós mesmos Nós vivemos Para o propósito de Deus E se nós Filtramos bem O número das pessoas Que estão a nos ouvir aqui Nós vamos perceber E nós mesmos Próprios Nos reanalisamos Vamos perceber Que na verdade Não somos discípulos Porque um verdadeiro discípulo Sempre está a frutificar Eu agora faço uma pergunta Para ti Quantos discípulos Você já ganhou Porque tem gente Que vem na igreja Como mendigo Sabe aqueles Que batem a tua porta Na rua Te pedem esmola Estão sempre Para te pedir esmola Tem também Crente mendigo Que só sabe Pedir, pedir, pedir Pedir E se esqueceu Que Deus já lhe deu tudo Que agora Deus próprio Se depositou Dentro de você Agora Deus próprio Se depositou Dentro das tuas palavras Ele está nas tuas mãos Onde você tocar Deus está a tocar Onde você falar Deus está a falar Então você já não é mais mendigo Meu irmão Você para de implorar Para Deus abrir o mar Moisés Porque clamas a mim Abre Diga ao povo Que marche Significa Que até o próprio Moisés Não tinha percebido Que ele já não precisava Mais declamar Porque o próprio Deus Se depositou nele Isso acontece Quando você é cheio Do Espírito Quando você é cheio Do Espírito Não importa Não precisa ouvir Uma voz Os profetas Do Velho Testamento O Espírito de Deus Vinha Sobre eles Eles ouviam Uma voz Externa Muitos deles Um anjo Eles aparecia E ouvia uma voz Deus chamava eles Como profetas Mas os profetas Do Novo Testamento São diferentes A voz não vem de fora A voz vem de dentro Porque agora O Espírito Já não está sobre nós Em cima de nós Somente O Espírito agora Está dentro de nós Onde é que nós vamos Ouvir a voz de Deus Algumas vezes Você vai confundir A voz de Deus Com a tua voz Sabe porquê? Porque Deus Se mesclou contigo E você se tornou Um com Deus É uma nova criatura Divina Criada por Deus Alô? Tem gente que não está A entender o que é ser discípulo Ser discípulo É manifestar Deus Então Ensinando-as A guardar Todas as coisas Que vos tenho Ensinando Ensinando-as A guardar Um discípulo Tem que conhecer A palavra De seu mestre Porque o verdadeiro discípulo O princípio do discípulo Ou do discípulado É sempre ouvir Os ensinamentos Do mestre É assim ou não? Todo aquele que é discípulo Ou é aluno Ele vai para ouvir Não é assim? Para aprender Vai aprender o que? Ensinamentos Então um discípulo Que não foi ensinado Não é discípulo Será que você tem guardado Os ensinamentos de Cristo? Todo discípulo Tem que passar por renúncias Será que tu já renunciaste Alguma coisa por Cristo? Tem pessoas a dizerem assim Acusarem Deus Da desgraça Quando Deus está A exigir um preço De renúncia Na vida dele E ele está a chorar Está a acusar Deus que está a me castigar Está a me fazer isso Afinal Deus está a exigir O preço do discípulo Do que ele próprio Diz assim Quero ser discípulo Deus pode dizer para você Esse não é o homem Que eu tenho para ti Não vai mais atrás Desse homem Mas você Como está loucamente Apaixonado Não quer renunciar Nada por Jesus Tem amigos Que você vai ter que renunciar Minha irmã Tem companhias Que você vai ter que renunciar Se é difícil É porque você ainda Não é discípulo Alô Há renúncia No discipulado Outra missão Do discípulo É reproduzir Outro discípulo Fazer discípulo Fazer discípulo De todas As nações O que significa O primeiro sinal Que quando você se converteu Verdadeiramente Genuinamente Você vai concordar Com mim Se isso nunca Aconteceu contigo Significa que você Nunca nasceu De novo De verdade A primeira coisa Que acontece Quando você Recebe Jesus Como Senhor e Salvador E tem uma experiência Com o Espírito de Deus É que você deseja Falar isso Para todo mundo Nunca te aconteceu Então você nunca Teve essa experiência Quando você Nasce de novo Genuinamente Você quer falar Para todo mundo Olha só Você quer salvar A tua mãe Quer salvar O teu pai Quer salvar A tua irmã Quer salvar Toda a tua família É verdade ou não? Se você Se tornou Verdadeiro Discípulo Esse é um sintoma É um sinal De que você De facto Teve um Encontro com Deus Só que no decorrer Do caminho Alguns crescem demais Crescer demais Também faz mal Quando você Começa a crescer demais Problema nos ossos Tem uns que tem Doença do crescimento Crescem demais Já não querem mais Salvar a mãe O pai Agora a mãe é a bruxa O pai é o bruxo A irmã é a bruxa Agora só quer Acusar todo mundo Sabe porquê? Você não é discípulo Porque um verdadeiro discípulo É aquele que veio Para salvar O seu próximo E para se reproduzir E fazer novos discípulos Quer dizer que O meu desejo Sempre tem que ser Ganhar A minha mãe O meu pai Os meus irmãos Orar por eles Orar por eles Não os acusar Se você vive A acusar os outros A condenar os outros Você não é discípulo de Cristo Você não é discípulo de Cristo Você é uma deformação espiritual Posso ouvir um amém? Amém O discípulo de Cristo Sempre quer se reproduzir Sempre quer produzir frutos Então hoje você precisa reavaliar 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 Tem gente Chega Sem conhecimento nenhum Aceita Jesus Recebe Jesus E começa a receber ensinamentos Do seu pastor Para ele o pastor não erra Alô Estou a falar a verdade? Isso também é um sinal Que você teve uma experiência com Deus Para ti Ninguém mais falha na igreja Todo mundo é perfeito É ou não? Mas depois que você Começa a crescer um pouquinho Começa a perceber que também Essa também está errada Aquele também está errada O pastor também está errada Agora você vira juiz E agora você se esqueceu Que para você nascer Você tem que passar nove meses Na barriga desse pastor E agora você já está a dizer Que ele também não é de Deus Se ele não é de Deus Você que esteve na barriga dele Eis de quem? Só despreza os seus progenitores Quem é filho ingrato Ingratidão é uma doença Maligna Os filhos que se esquecem De onde saíram Porque o diabo faz isso O diabo vai te fazer esquecer Né? Da oração que fizeram por ti Do sacrifício que fizeram por ti Do bem que te fizeram E ele vai te estimular Ao orgulho, à ofensa, à mágoa O ódio, à raiva, à vingança E vai te dizer assim Você é o mais perfeito Escuta As armadilhas que acontecem com discípulos Eu ontem falei sobre isso Armadilhas que acontecem Com os discípulos O diabo sabe que Deus tem algo Muito forte na tua vida Alô? Amém Vou falar aqui Aqui não estão a me ouvir O diabo sabe que Deus tem algo Muito forte na tua vida Amém E ele quer te parar Ele quer Te parar Mas como ele não consegue te parar Não ignora Não ignora que o diabo É tão inteligente Que conseguiu manipular Anjos perfeitos Não ignora isso Não diga que você é mais inteligente Que anjo Você não é Então o diabo conseguiu Enganar anjos Perfeitos Quem somos nós? E ele começou a dizer assim Olha Vocês também são Vocês também podem Vocês são sábios Vocês também têm poder Vocês também podem fazer E assim Corrompeu a simplicidade E a humildade Que os anjos tinham Então o que o diabo vai fazer? Quando ele não pode te parar Ele vai corromper O que Deus te deu Presta atenção nisso Ao longo dos anos Nós temos Vivido Experimentado Aprendido E visto Como é que o diabo trabalha Como é que ele paralisa Pessoas que são potenciais De Deus na terra Pessoas que Deus quer Usar de facto Então o que ele vai fazer? O diabo Vai começar a corromper A tua humildade E vai Maximizar o teu orgulho Dizendo que você é A perfeição Alô? Amém Você é O superdotado Você prega melhor Que o teu pastor Você tem mais dom Do que ele Você é melhor Do que ele Quando o diabo Começar a fazer isso Vai te dar sonho Deve ter pessoas Pastor Que estão a acusar Mãe de bruxa Porque sonharam Depois o diabo Envia uma filha Do cão também Que se chama Assim mesmo De profetisa E eu vou já te dizer 90% das mulheres Que se chamam De profetisa Não são Tem espírito De Jezabel Não estou a falar mal Das mulheres Porque ainda Restaram 10% Que são mesmo Profetisa Mas estou a dizer Que 90% Não são Sabe o que é que são? Destruidoras de lar Destruidoras de família Destruidoras de relacionamento Destruidoras de igreja Começar o seu ministério Falando mal De outros pastores Então o diabo Te dá um sonho Depois te envia Uma Uma profeta Dele É verdade Estou a te falar É verdade É verdade Que eu estou a te falar E ela vai te dizer E analisa Só bem Essa pessoa Que tem espírito De Jezabel Essa mulher Que diz Profetisa Vem ainda Se ela é sujeita Ao marido A maioria Nem marido tem A maioria Nem marido tem A maioria Divorciou Já está no segundo No terceiro No quarto Sabe porquê? Porque elas querem Controlar o marido Com profecia Assim diz o Senhor Eu sou profetisa Quem mandar No casamento Não é espírito De Deus É espírito De Jezabel Você está entendendo Igreja Estou a falar De corromper O dom E o chamado Que Deus tem Na tua vida Porque se você Não for Verdadeiro discípulo Você não vai Entrar no ensinamento E guardar Os ensinamentos De Jesus Essa é a parte Mais importante Do que dons E o diabo Sabe que você Tem um dom Muito forte Eu contei O testemunho aqui Que quando Eu me converti Fui ganhar também Alguém Um amigo meu Lá em Benguela Eu tinha 15 anos Convidei o meu amigo Também Vamos na igreja Tem um avivamento A chegar alguém De fora Que Vai profetizar Vai É usado por Deus Então fomos lá Chegamos lá na frente O pastor Profetiza Para aquele amigo Que eu levei Para mim não Fiquei bravo Eu é que lhe trouxe aqui Não falou comigo